Música Estamos aqui em Maio Açuzinho, onde é feita a captação da água que é distribuída pela rede pública de Sacramento. Como vemos, ela não está em boas condições, uma vez que de um lado temos pastagens onde antes era mata. Do outro lado temos uma vegetação porém rala. No início dessa captação, isso aqui era uma vegetação densa. Na próxima nascente, existem também lavouras de café, onde são utilizados agrotóxicos e com as chuvas esses detritos vão para a água que depois será servida para a população de Sacramento. Também as pastagens, com a erosão das chuvas, todos os detritos vêm também para a água dessa barragem. Como vemos, no fundo dessa barragem existe muita lama, que é o resultado dessa erosão e de tudo que vem para o fundo dessa barragem. A quantidade de sujeira acumulada no fundo dessa barragem contribui para que essa água chegue a um verdadeiro barro. nas torneiras de toda a população de Sacramento. Como podemos constatar, o problema da água de Sacramento não é a falta de água, pois em pleno mês de agosto, essa é a sobra da água que vai para Sacramento, sendo esta maior do que a quantidade de água que vai para ser distribuída para 200 casas em Sacramento. Este é o cano da água que sobra aqui na barragem, enquanto este outro pequeno caninho aí é o cano que vai à água para ser distribuída em mais de 200 famílias em Sacramento. Aqui é a chegada da água que abastece Sacramento, perto dos reservatórios que foram colocados, reservatório este de 20 mil litros cada um. Este cano de 50 milímetros não é o suficiente para que a água possa encher os reservatórios. Nós vamos mostrar aqui os reservatórios vazios. É como todos podem ver, o reservatório é de 20 mil litros e a gente pode perceber que todos os dois estão nessa condição. Daqui a gente vê toda a vista panorâmica de Sacramento, onde a situação da água é precária. E temos na saída para Dom Correia, na rua Santa Luzia, onde dentro da nossa pesquisa, temos o seguinte resultado. 38 famílias não recebem água há dois meses. 67 famílias há mais de três meses não recebem água. Toda a população está optando pelo processo da cisterna, mas a gente já está constatando que a cisterna também pode trazer problemas devido à quantidade da água, que a maioria das cisternas estão abaixo do nível das redes de esgoto. 198 famílias, onde 139 famílias estão utilizando de cisterna, um número que está comprometendo o lençol d'água. E é o equivalente mais ou menos a 60 a 65% da população. Nessa reportagem sobre água aqui em Sacramento, estamos entrevistando pessoas que sofrem o problema da água na pele. Aqui no morro em Sacramento. Dona Aparecida, como que é a situação da água na casa da senhora aqui? A água é boa, a água aqui não é ruim. O problema dela é só esse que eu estava falando. Quando chove, ela vem suja. Na casa da senhora, a água sempre caiu, cai diariamente ou teve épocas em que ela não caiu? Não, agora ela cai diariamente. Teve uma época que ela não caía de jeito nenhum. Ela vinha até certas arturas e ali ela não vinha mais. É como que foi feito o processo para que ela chegasse na sua casa? Como foi feito, juntou meu marido e os vizinhos aqui de perto e reuniu, sabe, comprar os canos. Um deu R$ 5,00, o outro deu mais, aquele que podia deu mais, sabe? E nós reunimos e compramos o cano. Aí tirou ela lá na igreja. Estamos aqui entrevistando o morador Cláudio. Cláudio, qual a origem da água que você utiliza? Cisterna. Por que você fez a opção por cisterna? Porque a água que é fornecida pela rua, né? A água muito encardida, não tem condições de uso, principalmente para lavar roupa e o piso da casa. Água da cisterna. Essa água é de boa qualidade? Eu tive de fazer duas cisternas. A primeira que eu fiz, o lençol apresentou ferrugem na água. Teve um trabalho, dois trabalhos, né? Para poder conseguir ter uma água melhor. A última cisterna agora está com a água ótima. Eu estou entrevistando a dona Nedina, que mora na rua São Sebastião. Dona Nedina, qual a origem da água que a senhora utiliza? A origem é da água da rua, mas não está tendo. Eu estou tirando, agora estou do vizinho. Já tentei de todo jeito, não tem água de jeito nenhum. A senhora já tentou fazer cisterna? Já. Preciso tirar ela e pôr na casa do vizinho. A cisterna não deu certo, não? Por quê? Está toda ferrugem da água. Eu tentei da rua, não cai de jeito nenhum. Vai ser mal ao mar, porque a água no vizinho aí teve um dia inteiro para encher caixa. Quantos dias costuma ficar sem cair a água da rua? Fica semana, eu estou com uns quatro meses, quase que a água não está caindo de jeito nenhum. Não tem água, não. O que a senhora acha da qualidade da água da rua? A água da rua, ela vindo para a gente é coisa muito boa, porque eu fico com a água do vizinho, não dá certo, não é mesmo? O que adianta eu cortar ela? Como é que eu faço? Está muito difícil para mim. Porque a minha não tem jeito, não. A água é ferrojo puro. Na rua, Silveira Afonso, entrevistando a moradora Maria. Maria, você tem recebido a água da rede pública? Tem 15 dias que não tem água. Está buscando água, quando a Lila tem cara, busca na casa dela. Vai estar para a rosa, está passando, é falta d'água mesmo. Banheiro tem 15 a 20 dias que não tem água de jeito nenhum. Portanto, pois a água baixa e nem embaixo tem água. Tirei até a torneira dela, porque não tem janela ali. Passando tanto tempo sem a água cair na sua casa, como que você faz? Estou ficando sem lavar roupa. Ontem peguei um alado de 18 litros d'água, um bar de preto d'água. Eu lavei as peças de roupa, um varal de roupa, moei e pus no varal, para tirar o churro grosso. Quando foi à tarde, tinha um bar de preto d'água e um tambor d'água para o pessoal tomar banho à noite. Peguei, quando foi à noite, não ganhei água. Até hoje, não ganhei água. Até agora, não ganhei nada d'água. Você já tentou fazer cisterno? Eu tentei fazer, mas dá pedra. Dá mesmo. Não tem condições? Não tem condições, não. Arriscava mais uma vez, às vezes consegue lá embaixo, mas pode ser. Agora, com a moradora Gilda, que mora na rua São Sebastião e que faz parte de uma comissão que reivindica, junto ao Poder Executivo, a resolução do problema da água. Gilda, o que você acha da qualidade da água que é distribuída pela rede pública? Eu acho a qualidade da água ruim, visto que nós estivemos agora lá na represa e comprovamos que há detritos na água, há sujeira na água e ela chega na torneira das nossas casas, nas caixas d'águas, com essa sujeira. Qual é a origem da água que você usa? Olha, eu uso água de cisterna. Apesar de que também não é uma água de boa qualidade, porque ela tem uma porcentagem de ferrugem também. Mas, como era a única solução que tivemos, foi optar pela cisterna. Quanto tempo você passa sem a água cair na sua casa? Para dizer a verdade, a minha casa nunca caiu. Ela não sobe, ela não tem força para subir até a caixa. Gilda, esse problema da falta de água é um problema recente? Não, já faz alguns anos, acho que talvez desde 92, 93, que, aliás, acho que 92, uma comissão também organizada pela Associação de Mulheres, já visitou esse local lá da captação da água, já solicitaram o prefeito, inclusive nós tivemos a presença que na época o prefeito em gestão era o Antônio Teodoro, veio em seu lugar o vice-prefeito Fernando, o doutor Fernando, e nós passamos para ele o relatório de como era feita a captação da água, a distribuição, e eles prometeram fazer alguma coisa, porém, até hoje, continua o problema. Então, a gente espera que, através desse novo avanço da população, que a gente consiga alguma coisa para evitar tantos sofrimentos que já tem por tantas famílias, que às vezes nem cisterna tem condição de ter. Além da cisterna, também são comprometedoras, porque são próximas à rede de esgoto, e compromete também o lençol de água, que são, pelo que a gente sabe, são várias cisternas já feitas aqui no distrito de Sacramento. Teremos a palavra do presidente do Conselho Comunitário, Julio Maridacil. Eu acho que é válido a gente lembrar que a origem dessa água em Sacramento, ela se deu no mandato do Fernando Lopes, quando foi mobilizada a comunidade, e toda a comunidade de Sacramento subiu até a captação da água, ajudaram a fazer valas para poder ter esse encanamento, e, no entanto, hoje a comunidade está aí reclamando a falta de água, apesar de ter feito um trabalho imenso ajudando a prefeitura, e não tem o abastecimento de água em casa. Através de tanta dificuldade que tivemos, agora, no momento mais recente, houve uma reunião do Conselho Comunitário, mobilizada também com algumas pessoas da comunidade, onde foi feito o apelo em que deveríamos tomar algumas providências. Então, nós reunimos, decidimos fazer uma pesquisa de casa em casa, e também fazer essa filmagem lá no reservatório, para mostrar a situação, como que é lá, pegar depoimento de pessoas que sofrem com essa água, para a gente mostrar para o Executivo, em uma reunião aqui em Sacramento, e nós esperamos poder contar com a contribuição dele em solucionar esse problema nosso aqui em Sacramento. O episódio da Saúde do Conselho Comunitário, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL